Explica, explica pra gente qual o melhor milho pra se comprar, pra cozinhar, pra comer milho cozido mesmo. É o 1051. E como é que é esse milho? Como é que a gente reconhece esse milho? Reconhece porque é a melhor mercadoria e ele é bem verdinha pra cozinhar e pra assar. Certo. Tem diferença nesse pelo amarelo do milho? Tem. Tem muita diferença. O 1051 tem a diferença com o maduro. É, né? Mostra pra gente. Tem milho branco também. Pois. Ele é mais maduro, a palha dele é mais queimada e ele tá mais velho. Mostra pra gente de perto como é que é isso. Mais maduro. Aí é essa palha? É essa daqui. A palha dele é queimada, é mais madura. Esse é bom pra quê? Comida. Fazer bolo, canjica, pamonha. Certo. E a cor desse pelo terminal? Qual é que tem que ser? É que ele tá mais escuro, tá mais queimado. Certo. E o outro? O outro é um milho estragado. É um largatado. Certo. Ele fechado, como é que a gente sabe que ele tá ruim? A gente pega ele, apertou, afundou, já não serve. Certo. E o milho pra fazer canjica, pra fazer pamonha? É mais maduro. Esse é maduro. É. Tem diferença? O pelo tá mais claro esse, né? É. Esse aqui tá mais escuro. Esse aqui tá mais...